Ah, por que tem militar antigo que chama a gente de carente? Porque às vezes o militar é um carentão. O que é carentão? Carentão, o camarada aqui às vezes, ele fica fazendo às vezes umas perguntas ou comentários em situações indevidas. Só que tem situações e tem situações, pô. Eu, como é que eu ajo com os meus soldados ou com os meus subordinados dentro do meu clima de trabalho? Cara, eu trato todos os meus cabos de soldado como se fossem meus filhos. Eu trato como meus filhos. Se tem alguém que eu trato diferente, fale aqui nos comentários. Mas eu trato todos os meus garotos como meus filhos. Então, eu vou ser sério, mas vou ser justo, vou ser bom, entendeu? Então, pô, às vezes você quer perguntar, eu vou responder, tem que ser paciente. Não gosto de isolaçãozinha, não gosto de piadinha, não gosto de palhaçadinha, não gosto de nada disso no meu meio, no meu ambiente, não gosto, entendeu? Então, pô, a carência é uma brincadeira, mas na hora do campo, para de ser carente, mas é mais ou menos isso.